Minha cachorra cruzou e eu não quero os filhotes, eu quero evitar que ela tenha filhotes. O que eu faço? Qual que é a melhor forma de lidar com isso? Bom, na natureza, a gente sabe que um dos processos mais comuns é justamente a reprodução. Porém, existem casos em que uma gestação pode ser algo indesejável. Por isso, sempre é importante você preconizar a castração. Mas se você tá aqui, possivelmente a sua cachorra não deve ser castrada. Nesse caso, eu vou te ajudar da melhor forma possível a entender o que fazer, se você pode usar uma vacina anti-seal ou se você pode usar uma pílula, entre aspas, no dia seguinte pra sua cachorrinha. Certo? Então, se você gostou da ideia, fica comigo até o final desse vídeo e se inscreve aqui no canal da Pet Afeto, que é muito importante pro crescimento do canal. Então, a primeira coisa que eu quero discutir com você é quando usar a vacina anti-seal. Essa vacina pode ser usada em casos particulares, principalmente quando a cachorrinha não pode ser submetida a uma castração. Pode ser que a sua cachorra tenha algum problema de sangue, uma anemia, ou ela é muito idosa e uma castração talvez não seja a coisa mais viável. Então, você pode levar a sua cachorrinha no veterinário para que ele recomende uma vacina anti-seal. É importante que você leve. Por quê? Por quê? Porque essa vacina deve ser usada no período de anestro da cachorrinha. Ou seja, em torno de 110 dias após o sangramento. E é provável que você não lembre a última vez que a sua cachorrinha sangrou. E mesmo que você lembre, não é regra que sempre vai ser 110 dias no período de anestro. Então, pra isso, é interessante que o veterinário realize uma ultrassomografia e veja se a sua cachorra está apta a receber uma vacina desse tipo. A vacina anti-seal evita o seal, que por sua vez evite que a cachorrinha cruze. Porém, além dos efeitos adversos, por ser uma injeção que precisa ser administrada em um período específico, deve ser realizado o acompanhamento e a indicação do médico veterinário. Vale ressaltar, é claro também, outra coisa, que embora a vacina tenha uma alta taxa de eficácia, ela também pode dar problemas na sua cachorrinha, como um apiometra ou até um tumor de mama, por exemplo. A gente chama de hiperplasia mamária benigna, que é o que acontece em muitos dos casos. Certo? Então é importante. A sua cachorrinha não pode ser castrada. Você pode, então, fazer uso dessa vacina, contanto que você tenha a indicação de um médico veterinário por conta do ciclo estral da sua cachorrinha. Existe outro método contraceptivo, além da castração e da vacina, e eu estou me referindo, entre aspas, à pílula do dia seguinte. Na verdade, não costuma ser bem uma pílula. É uma injeção que, ao aplicar na cachorrinha, aumenta os níveis de hormônios do estrógeno nela. O hormônio de estrógeno é o hormônio responsável por inibir a progesterona da cachorrinha. A progesterona é o hormônio responsável por manter uma preguês. Então, se você usa o estrógeno, você diminui os índices de progesterona, fazendo com que a sua cachorra não consiga manter ali um filhotinho viável no útero dela. Além disso, em outros casos, em casos mais avançados de gestação, ela pode contribuir para a expulsão do feto. A aplicação dessa injeção também só pode ser feita por um médico veterinário, até porque você não vai conseguir achar ela em uma casa de ração qualquer, porque tutores sem uma receita ou sem um registro veterinário não conseguem estar adquirindo esse tipo de medicação. Vale lembrar que se sua cachorra cruzou há mais de 45 dias, o uso desse fármaco não é recomendado, porque o feto já vai estar mais grandinho, vai ser mais difícil, mais prejudicial para sua cachorra. Ela pode não conseguir expulsar o feto, e aquele feto acabar ficando morto ali dentro dela, causando vários problemas. Então, passados 45 dias, não é recomendado que você use esse método. Uma dica extra que eu quero deixar aqui, é caso você observe hoje a sua cachorra sangrando, saiba que no momento que ela parar e começar a urinar em excesso, é nesse momento que você deve tomar cuidado com os machos de plantão, porque através dessas urinas, elas exalam feromônios que atiçam as mentes mal-intencionadas dos cachorrinhos, certo? Concluindo, se sua cachorra cruzou e você deseja evitar os filhotes, a primeira coisa é avaliar seu conceito ético diante dessa situação. Muitos profissionais evitam realizar qualquer procedimento abortivo, enquanto outros não veem problema nisso. A castração é sim a melhor forma de evitar uma gestação indesejável, devido ao valor do procedimento, pode ser algo fora da sua realidade no momento. Porém, então talvez você possa optar pelo uso da injeção contraceptiva, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero ter te ajudado, e se eu te ajudei, deixa seu like aqui e se inscreva no canal da Pet Afeto. Eu te espero no próximo vídeo e até mais!